Fora da Política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Corro. Olá, bem-vindo a mais um Política na Vez. Esse programa que eu, obviamente, toda semana aqui, não me canso de repetir. É uma parceria da Carta Capital, da TV GGN, do Fora da Política, não há salvação. Então, bem-vindos, obrigado por estar mais uma vez aqui nos acompanhando nessa conversa semanal. Eu queria dizer que eu forro em saber do progresso do turismo e da hotelaria de Brasília. Agora a gente sabe que tem a opção também da Embaixada da Hungria. A minha dúvida, Nacife e Polto, é se é pensão completa ou se é café da manhã. Polto, o que você acha? Olha, é pensão completa com serviço de pizzaria, inclusive. Entrega a pizza no quarto, é muito conveniente para quem precisar passar algum tempinho ali e tiver com receio de, enfim, algum mandado de prisão e tal. É um lugar, inclusive, muito seguro desse ponto de vista, muito confortável. E nem precisa falar em húngaro, porque parece que o pessoal ali consegue falar outro idioma de modo a se entender até com quem nem domina muito bem o português, quanto mais o húngaro. Então, eu diria, é uma pousada muito aprazível, essa da Embaixada da Hungria em Brasília. Nacife. Bom, o adjetivo que me vem agora aqui à cabeça, que é bem antigo, a gente usava lá atrás, é poltrão. Mas é um poltrão, rapaz, é impressionante. Mais popularmente conhecido como bunda mole. Olha, impressionante, rapaz. Olha, sem, cá para nós, você tem o Lula e tem ele aí, você pode ver diferenças, mas a diferença de dimensão, de personalidade pessoal entre os dois aí é gigantesca, né? É gigantesca, né? De qualquer forma, dessa vez ele diversificou, em vez de ir para o hospital, foi para a Embaixada. Agora, até estava um leitor me perguntando aqui, ele, ao ir para a Embaixada, ele saiu do país, né? Obviamente. A Embaixada é um território. E daí ele não teria desobedecido as determinações do Supremo Tribunal Federal? Porque ele foi para pedir, para pedir. Eu acho, o medo dele, para mim, para mim, o medo dele ainda não é a rebelião aí, não. Isso ainda dá um arme heróico para ele. Para mim, o medo dele é a Marielle. É? É a Marielle que vai chegando cada vez mais perto da família aí, vai chegar na família, vai chegar na família. Aliás, confirma, de certa forma, Nascido, confirma uma informação que você sempre repete aqui, faz questão de lembrar, que é a participação do Braga Neto. De qualquer forma, temos aí o delegado Rivaldo Barbosa, que foi indicado um dia antes do assassinato, indicado pelo Braga Neto, porque o Braga Neto era um interventor federal naquele dia. Agora, o Braga Neto, em termos, cá para nós, em termos de caráter também, ele acusou, entre aspas, o que ele general, o Richard, de ter indicado o Rivaldo. E o Richard, que hoje comanda lá uma das divisões do Exército, falou que ele não sabe ter feito isso, todo mundo sabe que fui eu. Agora, quando eu convoquei esse Rivaldo, eu conversei com a família da Marielle, com o Marcelo, e eles tinham confiança neles. Aliás, tanto tinham confiança que, quando a gente começou a desdobrar, digamos, essa, investigar a participação dos Bolsonaro, você teve uma autoconfissão, você teve uma confissão do Carlos Bolsonaro. Sabe aquele vídeo que ele pega o equipamento lá do condomínio, começa a ler para mostrar que não tinha ligação nenhuma, que a ligação era para a casa do Rony Lessa e tudo. De repente, 40 minutos depois da saída do Rony Lessa, lá do condomínio, aparece uma ligação para a casa dele. Ele fala, está vendo, isso aqui é ligação para a minha casa. Para a minha casa. Quer ver o que diz? Daí clica lá e fala, seu Carlos, chegou o seu Uber. Só que o álibi dele, ou seja, ele estava no condomínio, no momento em que o Rony Lessa e o motorista lá estavam acertando a ida para assassinar a Marielle. Daí eu liguei para o Marcelo, como é que chama lá o deputado das milícias? O Freixo. O Freixo. Eu liguei para o Freixo. Espera aí, vamos com cuidado. O deputado das milícias investigou as milícias. Ele investigou as milícias. O deputado das milícias é o Chiquinho Brasão. É isso. Ele e o outro, né? Um deles, um deles. Tem uma bancada, uma bancada. É, uma bancada que vem esse ano, exatamente. Eu liguei para o Freixo, falei, Freixo, isso aí foi uma confissão do cara lá. Ele falou, não, não, eu já conversei aqui. E quem estava lá era o primo dele, o tal do índio lá. Ou seja, o tal do Rivaldo levou todo mundo na conversa lá. Todo mundo na conversa. E ontem, ontem, me passaram aí um artigo do... Aliás, o Jungmann não estava falando, estava fugindo todo mundo aí. Eu mandei uma mensagem para ele e falei, você vai acabar enrolado se você não falar, né? Uma reunião de... Uma matéria do Globo de 2018, do Braga Neto dando uma prensa no Temer para o Jungmann parar de falar. E o Jungmann, na época, ele dá uma declaração. Ele fala, tem gente muito poderosa envolvida. Olha, gente muito poderosa, cá para nós. Não é o Brazão. O Brazão pode ser poderoso no Rio. Para ser poderoso em Brasília, não é o Brazão. Então, essa tese ganha cada vez mais força. O Braga Neto, um mês depois da morte da Marielle, o Jungmann tinha dado declaração que já estavam chegando nos mandantes. O Braga Neto deu uma declaração meio, estamos, mas não quero falar nada, pera, 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 e desaparece o tema. E depois você tem o pacto do Braga Neto e Bolsonaro, que foi abençoado aí pelo Vilas Boas, né? Tem uma mensagem aqui, Adélia. Como diria o Braga Neto, é um capitão cagão. O Dudu Mel, o Xandão vai colocar chip no sujão que nem gado. E o Carlos Almeida, imagina só se no auge da Lava Jato, o Lula tivesse pedido asilo na Embaixada de Cuba ou Venezuela. Qual seria o tamanho do escândalo? E a Tatiana Nascimento, vocês são muito malvados. Óbvio que o Bolsonaro foi para a Embaixada da Hungria para apender uma receita de gulacho. Agora, Cláudio Fouto, você vê alguma conexão entre esse episódio agora revelado, primeiramente no New York Times, e aquele áudio vazado do Mauro Cid, você acha que poderia ter sido uma espécie de uma tentativa de reação, de contra-informação do bolsonarismo, até para evitar o impacto dessa medida? Porque estar na Embaixada da Hungria daria uma razão, mesmo que marginal, a uma possibilidade de prisão. Antecipadamente, eles sabendo que sairia o vídeo. Sabendo que já deveriam saber que a Polícia Federal tinha esses vídeos, e tinham essa informação. Na Embaixada da Hungria. Olha, não sei, não sei. O que eu diria é que a saída da Embaixada da Hungria, eu acho que ela pode ter sido uma tentativa de se precaver contra uma eventual ordem de prisão preventiva ou de prisão temporária, que porventura fosse expedida logo depois da retenção do passaporte do Bolsonaro. Lembrando que ela aconteceu quatro dias depois só, da retenção do passaporte. E aí ele vai para lá, passa 48 horas, até onde se sabe, não houve, pelo menos formalizado, um pedido de asilo à Hungria, senão ele provavelmente teria ficado lá dentro, não teria saído. Embora me pareça que até do ponto de vista estratégico dele, talvez mais interessante seria se ele realmente quisesse um asilo nesse momento, era se evadir pela fronteira seca, por exemplo, indo até a Argentina e indo para a Embaixada da Hungria na Argentina, e muito provavelmente conseguindo, sem muita dificuldade, um salvo conduto do governo Milley para deixar o país. Eu acho que isso faria mais sentido, estou imaginando aqui, se eu fosse Bolsonaro, o que eu faria? Porque, sei lá, ir para o Paraguai, ir para a Bolívia, ir para o Uruguai, não sei se esses governos dariam salvo conduto. Acho que o da Bolívia certamente não. Não creio que nem o do Paraguai, nem o do Uruguai também dariam. O da Argentina, eu não tenho dúvida nenhuma que daria esse salvo conduto. Então, faria sentido eventualmente, pela fronteira seca, dá para sair com o RG, embora quem já cruzou, por exemplo, se você vai ali até a tríplice fronteira, para você cruzar do Brasil para a Argentina, você mostra o RG ali no posto de controle argentino, não é nem no brasileiro, que não tem controle nenhum de quem está saindo ou entrando. Pelo menos a última vez que eu estive lá, no Carnaval do ano passado, não tinha nenhum controle. Então, não creio que por aí você tenha grande dificuldade. E uma vez, do outro lado, bem, aí é só ir para a Embaixada Úngara em Buenos Aires, pedir o asilo e dali se evadir. Ou a Embaixada de Israel, que é um outro país com o qual o Bolsonaro também mantém relações carnais. Enfim, algumas dessas nações governadas pela extrema direita. Então, eu acho que, na realidade, dá para entender essa aí, da Embaixada, dessa maneira. se o vazamento dos áudios tem a ver com isso, eu apostaria que não. Eu apostaria muito mais em áudios que, na realidade, tiveram a finalidade e realmente eles contribuíram para isso por uma tentativa de desacreditar todo o processo de investigação sobre os bolsonaros, sobre a tentativa de golpe. Porque vão falar, olha aí, o Cid foi coagido, ele só delatou porque foi coagido. Uma lavajatização da operação que o Supremo faz em relação à tentativa de golpe, aos atos antidemocráticos. Acho que essa foi a tentativa. Eu não vincularia essas duas coisas. Acho que as duas coisas são importantes em si próprias. E o que, ainda vamos dizer, uma pergunta que eu gostaria de ter respondido é como é que a Embaixada da Hungria com seu sistema de câmeras teve esses vídeos vazados. Quem foi que vazou isso? É realmente uma coisa para mim que chama muita atenção. vocês que são jornalistas e jornalistas investigativos têm que me responder porque eu não consigo entender como é que vídeos dessa natureza de uma Embaixada estrangeira no Brasil de um país com as características da Hungria, como é que esse treco vaza? Eu realmente estou muito surpreso. O Cleber Silva tem uma pergunta aqui. Será que não se pode pedir uma prisão domiciliar ao Bolsonaro? Acho que é o caso. Olha, eu acho o seguinte, a meu ver, é muito evidente, claro, o Alexandre Moraes deu 48 horas para o Bolsonaro tentar explicar essa aí da Embaixada da Hungria e mais do que ir, esse pernoite na Embaixada da Hungria. Passou dois dias ali. Teve até serviço de quarto, como a gente brincou aqui no começo da conversa. eu entendo que isso sinaliza para uma clara tentativa de fuga. É claro que ir à Embaixada em si, tem a questão evidentemente que o Nassif levantou aqui, sendo território estrangeiro, se isso configuraria sair do país ou não, é uma questão jurídica que, enfim, não me parece de resposta tão simples. Mas ir à Embaixada em si poderia não ser nenhum problema. Mas ir à Embaixada com essas características pernoitar ali, me parece que ele estava ali se precavendo, como eu falei antes, e, portanto, eventualmente armando uma tentativa de fuga. Risco de fuga é razão suficiente para a prisão preventiva. Então, eu entendo que haveria razão suficiente. Veja, não porque ele cometeu um crime, mas porque há risco de fuga. É esse o ponto. E, havendo risco de fuga, poderia ser feita a prisão preventiva. Claro que produziria um ruído imenso. Talvez a cautela do Supremo advenha justamente daí, dessa tentativa de evitar produzir muito ruído, de martirizar o Bolsonaro, de fazer com que os seus apoiadores vão de novo às ruas nesse momento. Mas que há um risco real dele tentar se evadir, eu entendo que há. E esse episódio deixou claro isso. Você viu que eu queria voltar no caso da Mariela, mas eu queria, antes, só fazer um rápido comentário. Você sabe que está na moda. Começaram com os quadrinhos, mas depois, todo esse universo mágo, eu trouxe a história do multiverso. a sensação que eu tenho do Bolsonaro é que a gente vive no multiverso. Você imagina, é um asilado político de extrema-direita para ir para a Hungria de extrema-direita. Você imagina isso. É o multiverso dos anos 60, mais ou menos. Ou então, uma espécie de anti-Assange, como se o Bolsonaro fica há meses, anos, escondido na Embaixada. Ele não levou a Michele. É o básico. A gente abandona. Talvez ele está acostumado a abandonar todo mundo. Mas, voltando aqui ao caso Mariela, a grande pergunta é vocês acham que agora estamos no fim dessa investigação ou estamos longe ainda disso? Não. Eu conversei com um ministro do Supremo lá que... Quando eu escrevi o artigo aí mostrando que falta a última peça do caso Mariela, que é justamente o Bolsonaro, me liga um ministro do Supremo para falar que tem muita coisa para se levantar. Então, eu estava conversando com o pessoal que participou daquele caso Amarildo, lembra? Lá no Rio de Janeiro. E a estratégia é o que que é? Aí é a suposição. Ele supondo que é a estratégia do Alexandre Moraes. Prende os três aí. Os três sabem que é um crime de repercussão internacional, ou seja, a chance deles receberem uma pena gravíssima aí é muito grande, é muito alta, é muito alta, e vai deixando esse pessoal aí disponível para uma delação que chegue efetivamente nos mandantes. Então, você tem um jogo um jogo aí pela frente e tem muita informação ainda para vazar. E a partir do momento que você tem digamos você pega esses três esses três se desdobram para um conjunto de suspeitos muito forte aí que a polícia já deve ter mapeado dispostos a abrir o jogo e a falar. E digamos que a família Bolsonaro nunca foi um modelo de descrição. Certamente essa articulação envolveu milícias eles já já pagaram dois, né? O cara que teve a primeira conversa com o Rony Lessa já foi morto o Adriano da Nóbrega foi morto mas é muita coisa, né? As ligações deles com as milícias são muito grandes o Flávio empregava a mãe do Adriano da Nóbrega os dois principais operadores do daquele do chefe da principal chefe é Zico não sei o que é o principal chefe das milícias era a segurança do Flávio Bolsonaro não tem jeito aí é muita coisa essa história de que eles detectaram ligações telefônicas entre a casa do Bolsonaro e a casa do Rony Lessa mas era o namoro dos filhos mas que ligação telefônica gente? Os caras estão a um quarteirão de distância lá e a coincidência que dois caras ligados às milícias tenham adquirido adquirido casa lá no mesmo condomínio sem se conhecer não tem jeito viu não tem jeito mas eu acho que os brasão agora na medida em que aumenta o círculo principalmente o Rivaldo eu acho que o Rivaldo e tem o outro delegado por exemplo uma coisa que estava me chamando a atenção que levantava não mas foi o Rivaldo e o outro delegado que prenderam os dois os dois assassinos ontem eu conversei com um delegado que está gravando um podcast com o Witz o governador Witz o Witz falou eles tinham o nome dos caras e não queriam prender eu que dei uma dura lá falei se não prender eu demisto vocês ou seja o Witz ele foi ele foi alvo de uma perseguição de uma perseguição depois que ele começou a apurar o caso ele tem um monte um monte de crimes mas ele foi alvo de uma perseguição e eu sou testemunha disso eu sou testemunha disso porque ele ele me denunciou para a polícia aí quando eu chamei ele de genocida vieram dois policiais aqui em casa aqui para me intimar com revólver na cintura minha esposa aí quase pôs eles para correr lá que história que é essa aqui de vir com revólver na cintura daí eu fui dar o depoimento ele não me denunciou para a justiça ele denunciou para a polícia eu fui dar o depoimento lá quando eu saí do depoimento eu já sabia que ele tinha sido denunciado por abuso de autoridade em relação ao que ele fez comigo obviamente a procuradoria não estava me defendendo evidente não era uma solidariedade ao jornalista aí então ele já estava na marca do pênalti lá atrás lá atrás e ele rompe com o Bolsonaro não é porque quer apurar apurar ele é um megalomaníaco lá ele achou no certo momento quando viu o Bolsonaro dando cabeçada que ele poderia substituir o Bolsonaro mas de qualquer modo ele tem muita coisa para falar olha o caso está começando a prisão desses três é o início não é o fim concorda olha mais ou menos eu acho o seguinte acho que do ponto de vista da investigação sobre quem mandou matar a Marielle eu acho que realmente o caso parece ter sido concluído a questão é o que essa descoberta abre daqui para frente mas não especificamente em relação ao caso Marielle mas em relação a uma teia de relações que está posta aí existe uma série de anexos a delação do Rony Lessa que não foram apensados as decisões que foram proferidas pelo Alexandre de Moraes no caso aí envolvendo a prisão desses três cidadãos e mais as medidas cautelares ali tomadas em relação aos outros ou seja tem mais gente aí envolvida e muito provavelmente a gente vai saber de que tipo de envolvimento se trata com o que pode ser muita coisa claro do que a gente já até sabe em boa medida que é todas as relações que há no Rio de Janeiro entre polícia jogo do bicho matadores de aluguel milícias essas coisas todas isso evidentemente o Rony Lessa supõe deve ter ali para tentar melhorar a sua barra ter entregado um monte de coisa referente a isso e acho que esses anexos muito provavelmente tratam dessas coisas mas agora em quem efetivamente isso vai chegar inclusive do ponto de vista político é que pode ser interessante mas eu diria é um outro capítulo é um outro capítulo que pode ter sido aberto pela conclusão do caso Marielle especificamente mas eu diria que provavelmente no que se refere a Marielle a gente já tem a resposta porque se não tivesse se tivesse algum elemento adicional importante em relação ao assassinato dela é bem provável que ele já tivesse aparecido aí nessas últimas decisões do Supremo e digo isso até pelo seguinte porque é claro que você deve ter muita gente ali que já sabia do que se tratava quem é que mandou matar e tudo mais você tem lá atrás um grampo em que numa conversa daquele Marcelo Siciliano que é um vereador do Rio de Janeiro e eu não lembro se foi com o Curicica com quem foi que ele manteve aquela conversa falou todo mundo sabe que foi o Brasão que mandou matar a Marielle ou seja nesse submundo um monte de gente já sabia de quem se tratava todo mundo já sabia que o Brasão Domingos Brasão era um matador a própria deputada Cidinha Campos ex-deputada estadual do Rio de Janeiro já tinha diversas vezes denunciado isso inclusive foi muitas vezes ameaçada diretamente dentro da Assembleia Legislativa inclusive disse isso em discurso em plenário quem procurar aí no Google vai achar esse negócio disse em discurso plenário que tinha acabado de ser ameaçada que o sujeito passava por ela o Domingos Brasão e a ameaçava xingando de coisas que eu nem vou dizer aqui o que são e ameaçava que ia matá-la que teria dito a um outro cidadão ali que um desafeto ele ia começar matando o neto o filho para só depois matá-lo para fazê-lo sofrer ou seja é com esse tipo de gente que se lidava e isso já era amplamente sabido portanto lá no Rio de Janeiro nesse submundo como a gente sabe que tem uma parte dessas lideranças políticas inclusive daquelas que andaram aí do governo federal nos anos aí entre 2019 e 2022 né que também tem relações com a milícia andaram nomeando miliciano para gabinete mulher de miliciano mãe de miliciano condecorando miliciano defendendo a milícia como instituição tudo isso né bem eu imagino que esses sujeitos também soubessem quem é que estava envolvido né e é possível que nessas conversas do Rony Lessa alguma coisa chegue até esses sujeitos também então eu acho que a gente abre um novo capítulo ao encerrar esse primeiro é eu acho que o ponto que chama a atenção dos Murazão é o seguinte que eles são que deram a ordem eu não tenho a menor dúvida aí a questão toda é o seguinte você tinha disputa de terra eles têm disputa de terra em vários lugares lá era sabido antecipadamente que a morte de uma vereadora como a Marielle era uma baita repercussão nacional ou seja eles são assassinos mas não são burros então você fazer você criar um foco em cima de um processo de ocupação de terra que você tinha outros caminhos para percorrer então é aí que eu acho que entra o fator Bolsonaro a ideia era criar um fato político da dimensão de um de um rio centro sabe da dimensão de um rio centro essa era a hipótese que uma parte da polícia civil do rio estava trabalhando lá era isso Bolsonaro temia que fosse um pacto como havia efetivamente entre o Vilas Boas e o Temer e o Supremo para uma eleição sem Lula e daí pôs a boca no trombone quando você pega as pesquisas do 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 Ronilessa no Google os nomes que ele procura lá são as pessoas que estavam criticando a GLO e o primeiro nome que aparecia era da Marielle que era virou secretária de um grupo lá para fiscalizar a GLO é por isso que digamos a dimensão do episódio para uma mera disputa de terra eu acho que os brasão não eram tão primários assim para para cometer isso em função é daí que entra o fator Bolsonaro há quem entende também que há um combo aí né que na realidade a disputa de terras era um dos elementos mas que na verdade você tinha ali uma rivalidade política que transcendia essa questão né envolvia outros conflitos que a Marielle já vinha tendo com essas figuras ali na Câmara Municipal e que mesmo a própria bancada do PSOL tanto na Câmara como na Assembleia Legislativa né também por onde o Domingos Brasão passou basta lembrar do caso ali da CPI das milícias e o Domingos Brasão foi um dos dois deputados estaduais na época que votaram contra a instauração da CPI das milícias vamos pensar nisso né mas digamos você tinha outras maneiras o Freixo durante muito tempo ele segurou essa versão é que essa coisa vai acumulando né é mas o Freixo ele queria ser o centro ali ele dizia que a morte da Marielle foi uma represália a ele ué mas você tem muitas outras formas de represália diretas ao Freixo aí já mataram o irmão dele lá atrás aliás foi o que motivou a CPI a corajosa a CPI das milícias lá em suma está começando a investigação está começando agora eu acho mas também que tem de qualquer forma uma oportunidade é um problema que é complexo obviamente sobre vários aspectos mas tem uma vantagem que é o seguinte se você quisesse combater de fato as milícias você tem uma grande oportunidade primeiro que você tem uma região específica para se atacar no Rio de Janeiro inicialmente que é a zona oeste onde hoje se concentra tudo esse realmente o interesse de fazer uma embora a ideia de força tarefa tenha sido jogada na lama pela Lava Jato mas caberia uma força tarefa e uma ação concentrada na zona oeste para começar a resolver de alguma forma esse problema que aliás é a região onde o Bolsonaro lançou a candidatura daquele delegado lá para governador do Rio de Janeiro no meio da turma dele lá o Jacarepaguá que aliás é uma região tão fácil de usar terra que a Globo e a Record montaram seus estudos lá o Sandro SMK o que falta para prender o Bolsonaro eu acho o Sandro a gente já falou isso aqui algumas vezes no programa não há nenhuma pressa em prender o Bolsonaro até para não transformar em uma espécie de mártir senão vai se adiantar um processo ele ainda não foi os inquéritos estão em andamento a investigação tem em andamento em algum momento ele será levado a barra dos tribunais só depois com o direito de defesa garantido o amplo direito de defesa e ao fim e ao cabo desse processo ele deve ir para a prisão não se quer repetir aparentemente no Supremo e na investigação de forma geral os erros cometidos pelo Sérgio Moro e pela Lava Jato agora Cláudio Couto o que você imagina que pode e aí pensando de forma geral por exemplo vamos falar um pouco aqui do caso do Mauro Cid mais um que desmaiou os kits pretos desmaiam com uma facilidade né é agora se o cara desmaia em frente a um policial federal o que aconteceria por exemplo se ele estivesse numa guerra fosse preso e levado diante de um general inimigo o que ia acontecer ah eu acho que seria muito escatológico para eu descrever aqui o que eu ia fazer mas você acha que vai melar essa delação dele melar é uma boa boa palavra nesse caso olha eu não acho que vai melar não né eu acho que na realidade enfim primeiro porque você tem um monte de provas materiais que inclusive já foram muitas delas obtidas antes mesmo da delação que corroboram o que ele disse na delação né e ele próprio fez questão por meio de seus advogados de dizer que não mantém a delação e veja tem mais um dado né ele delatou assistido pelo seu advogado o advogado estava ao lado dele ora será que um advogado um advogado vamos dizer importante aí no meio jurídico ao lado do seu cliente permitiria que ele fosse coagido pela polícia federal durante a delação eu não creio eu acho que esse advogado falou ó calma calma com a dor aí né seguraria o pessoal né eu acho que se ele delatou uma série de coisas que inclusive como eu já falei são corroborados por provas materiais não foi coagido coisa nenhuma o que eu entendo é que ele a quem deu aquelas declarações né não aparece nos áudios que foram divulgados pela veja a voz do interlocutor olha ele a meu ver estava querendo limpar sua barra com o meio bolsonarista estava falando olha aí gente eu só falei isso porque os caras me coageram fez um discurso que o outro queria ouvir e que ele gostaria que chegasse naquele meio porque de uma forma ou de outra é daí que ele veio é tentar dizer olha tudo que eles estão falando que eu delatei na verdade eu não delatei eles botaram palavras na minha boca é isso que ele está querendo de alguma forma que esse pessoal acredite só que claro para esse pessoal é interessante divulgar essa essa informação divulgar essa versão das coisas eu não creio que isso tenha qualquer efeito sobre sobre a delação do Cid inclusive pelo fato de que duvido que uma maioria no Supremo vá desqualificar a delação dele como prova para que o processo não siga adiante não vai e acho que é por isso mesmo que o Bolsonaro anda preocupado em pedir asilo aí a embaixadas amigas é o próprio o advogado dele é um grande criminalista paranaense e foi até agora o maior crítico da Lava Jato dos métodos da Lava Jato e a primeira coisa que ele fez logo após a vez de divulgar o áudio foi dar uma nota aí desmentindo dizendo que era desabafo e tudo então não e falando que a defesa não concordava com o teor do desabafo aliás eles falam a defesa não concorda com isso é isso é porque bem acho realmente acho um pouco provável de antes também a Polícia Federal já juntou informações suficientes para poder conduzir esse caso independentemente da 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 do Mauro Cid aliás é um ponto importante não se baseia só nas relações como fez a Lava Jato em vários casos o Luiz Moraes parece que falta coragem para prender o criminoso e agora Albuquerque Moraes preferimos no momento o Tornozeleira isso será muito doído para ele e com calma virá a prisão é eu acho que tem um tempo isso ainda vai correr agora é só uma questão uma questão de estratégia política não é mais uma questão penal em termos penais ela tem condição de prender você tem que analisar politicamente não vai transformar em Marte se o Supremo está fazendo vai mandar generais para a cadeia não é o Bolsonaro que eles iam ficar iam ficar com receio eu falo em general na cadeia nesse domingo agora 31 ou na segunda-feira 1º de abril completo aí os 60 anos da da ditadura em 1964 o Lula fez esse movimento de não permitir manifestações oficiais do governo também proibiu a criação do museu de memória pelo menos adiou essa ideia do museu da memória embora você tenha vários eventos marcados pela sociedade eu queria vou levantar dois pontos primeiro passando pelo Cláudio Couto depois nasci primeiro analisando assim tivemos no final de semana geralmente como se imaginava aquelas manifestações convocadas pela esquerda para fazer frente ao Bolsonaro foram o que foram nada queria que você comentasse um pouco isso mas também pensava o seguinte vocês acham esse movimento do Lula em que medida ele vai esvaziar também as manifestações para lembrar o golpe de 64 olha acho que em nada acho que até pode ter o efeito contrário porque diante dessa situação que muita gente está enxergando de forma bastante negativa e acho que há razões para isso porque tudo bem acho que o Lula está querendo ter uma postura ali de não hostilidade com os militares por conta da conjuntura que a gente vive do que foi ali o final do governo Bolsonaro do que tem sido essa investigação referente a tentativa de golpe de estado na qual vários militares estavam envolvidos militares de alto coturno é bom que se observe e aí ele está vamos dizer numa política ali de acomodação agora acho que não precisava ir tão longe ao ponto de vamos dizer proibir a criação do museu que ele não quisesse fazer atos oficiais na celebração do dia eu até não entendo mas o adiamento do museu me parece que é um passo um pouco além disso e o fato é que isso está gerando insatisfação em vários setores que inclusive são simpáticos ao próprio Lula ou que apoiaram a sua eleição em 2022 e é claro que você vai ter uma mobilização grande da sociedade civil entendo até que tende a ser maior para compensar essa postura acomodatista do governo acho que é essa a tendência desse ponto de vista pode ter no que se refere a estridência dessas manifestações um efeito contrário àquele que se poderia pretender claro que o governo podia fazer tudo isso sem muita estridência mas ao ter uma política ativa de não se manifestar um silêncio eloquente sobre o assunto acho que pode gerar o efeito oposto naquilo que se refere à manifestação da sociedade que eu entendo vai ocorrer há uma série de razões para que ela ocorra há uma série de organizações da sociedade civil que tendem a se manifestar sobre o assunto que vão se manifestar acho que inclusive tende a haver também uma discussão em vários setores da imprensa tanto da mídia corporativa como da mídia não tradicional no sentido de lembrar disso então eu honestamente não vejo muito como esse negócio passar em branco a despeito do que o governo tem como posição acho que o Lula talvez tenha até exagerado nessa cautela nesse caso a gente já tem o adíduo militar dentro do governo que é o ministro Múcio já tem toda a postura dele de acomodação tem essa postura bastante ali soft do Lula com relação aos militares e ainda mais essa que você mencionou agora Sérgio do adiamento até da criação do Museu da Memória e eles podem ser criados em outros lugares podem ser criados em nível subnacional você tem governos municipais governos estaduais que podem se dedicar a isso independentemente desses museus as lembranças mesmo na efeméride do primeiro de abril 31 de março para os simpáticos entre aspas aqui revolução então eu acredito que na realidade o efeito tende a ser até o oposto àquele que se poderia imaginar concorda-se eu acho que o Lula está a cada demonstração de fraqueza acho que não é nem estratégia é fraqueza ele está ele está gastando todo o seu o seu ativo político eu acho que se ele quiser colocar a gente na rua hoje ele teria enorme dificuldade tudo bem que ele está numa situação frágil vulnerável mas cada vez que ele cede da maneira como cede aí ele logo que ele foi eleito ele foi visitar as mães de maio lá em Buenos Aires e as mães do Brasil aqui estão abandonadas gente isso é de uma insensibilidade que é duro você reconhecer reconhecer o Lula nisso você tem aí senhoras com 80 85 anos que estão morrendo sem saber o destino dos filhos quando você pega a comissão dos desaparecidos não é de não é de de punição militar a comissão da verdade tinha essa a comissão dos desaparecidos que queriam saber o que aconteceu isso é que cria problemas por exemplo na questão das heranças na 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 uma série de problemas são pessoas você não tem você não sabe o que aconteceu se estão vivos se estão mortos se estão então digamos essa esse excesso de cuidado dele assim como digamos a estratégia com o Lira né você vê eu estava vendo de uma estatística que ele aprovou o Lira aprovou mais coisas do que percentualmente do que o Lula na no primeiro e segundo governo aí mas cada vez que ele cede ao Lira ele está ele está queimando o ativo político ele está queimando o ativo político pega a estratégia do Banco Central aí não não vamos entrar em conflito com o Banco Central vamos terminar o ano em dois dígitos aí a Selic não tem não tem essa história de recuperação da economia isso é blefe é blefe 2% o Nacife também a maioria das coisas foram aprovadas era muito mais interesse do Congresso do ato livre do que do governo é o conjunto de medidas não é aquele conjunto de medidas do primeiro e segundo governo do Lula é o contrário por exemplo aprovar a reforma do ensino médio o governo fez algumas correções algumas correções importantes mas não aboliu o ensino médio que é o que estava na ideia a ideia inicial a primeira parte da reforma tributária é simples de fazer teve esse imposto sobre fundos então tudo bem mas é uma rara exceção a maioria das coisas foram medidas que eram palatáveis e uma das medidas adiaram o imposto sobre dividendos e tudo adiaram por ano que vem então você pega pega a estratégia que o Haddad está cumprindo de seguir o Campos Neto e tudo não agitar mercado e tudo conseguiu o ano passado deu sorte aquele PIB lá que não veio até a população deu sorte por quê? porque teve aquela ação extraordinária para compensar os calotes do Bolsonaro que permitiu melhorar um pouco os gastos de família e teve uma safra agrícola de exportação que não era prevista esse ano você não tem isso esse ano eu estava ontem conversando com o pessoal do mercado pode ter aí a gente não é pessimista pode dar 2% de crescimento pô você vindo aí de 10 anos de economia estagnada e se contentar com 2% de crescimento isso aí não vai chegar na opinião pública não vai chegar no consumidor não é no eleitoral ou seja quando você chegar aqui nas eleições presidenciais a nossa grande esperança que é o Lula vai estar com grande parte do seu ativo aí e é interessante porque agora você começa os aventureiros aí a procurar pega o Aldo Rebelo ou aquele outro o americano lá que não falava não tinha sotaque americano quando estudava aqui no colégio Mangabeira eles estão procurando eles estão procurando a direita aí para oferecer oferecer até aqui a gente oferece algumas ideias algumas ideias é a gente oferece ideologia para vocês justificativa ideológica o Aldo hoje falando que o Bolsonaro está sendo injustiçado montando acordo com o agronegócio ou seja esses caras que não tem espaço na esquerda enquanto o Lula estiver firme não tem espaço na esquerda não tem sucessão para o Lula então o Lula é a grande esperança mas ele está não está mostrando serviço até agora teve um sujeito no passado que fez uma trajetória um pouco parecida foi perdendo espaço na esquerda foi parar lá do outro lado é um Benito Benito Mussolini parece que chamava o Aldo o Silvio e o Aldo eles têm estão indo estão indo elas assortem eles têm um certo talento além de tudo a sorte nossa é que o nosso Mussolini morreu pendurado como um porco para ser sangrado mas de qualquer maneira a sorte nossa é que o nosso Mussolini em vez de ser enfocado em paz a pública ele corre para embaixar o Tão Griga é isso não mas é pois é o Mussolini além de se comunicar muito bem sabia até ler escrevia escrever também escrever era editor era editor do jornal Avante jornal do Partido Socialista italiano o Érico eu vi um canal extremista dizendo que nesse dia 31 haverá o golpe que as forças estão preparadas os gatos eleitores deles estão esperando o golpe é uma espera eterna o sebastianismo golpista é isso é isso aliás tem uma série excelente aí na na Netflix não sei se vocês já assistiram o problema dos três corpos é dos criadores de Game of Thrones mas é uma grande tradução do que é a fé cega é o extremismo religioso assistam porque é uma metáfora incrível muito bem feita está muito interessante o Henrique o problema dos três corpos agora eu queria só voltando aqui alguns pontos da ditadura e da nossa conversa uma simples observação não precisa comentar obviamente que esse áudio do Moro City saiu aonde? a veja de volta a veja de volta a atividade quem sabe os seus não degenera depois não quem sabe os seus não regenera depois o episódio da Argentina que de alguma forma ainda poderia não ser de lição em alguns aspectos em outros não mas o Milley disse por acaso dos 25 anos da ditadura do fim da ditadura na Argentina 25 não mais mais 40 40 40 você está remoçando o fim da ditadura é estou remoçando 40 disse que não houve ditadura na Argentina e ontem em Buenos Aires multidão para lembrar que houve ditadura inclusive ele está ameaçando por conta de uma conversa com a Vila Ruel que é a sua sua vice de um indulto generalizado para os que foram condenados pelos crimes durante a guerra suja da ditadura argentina e isso se realmente acontecer inclusive imagino que seria uma coisa que certamente iria até a Suprema Corte Argentina mas enfim é uma atrocidade brutal agora é interessante no Brasil o Ministério Público aqui de São Paulo entrou com uma ação inédita a ação CIV contra os torturadores e herdeiros 42 né 42 é interessante essa ação é uma a gente sabe que o Ministério Público o Ministério Público paulista tem tentado há muito tempo avançar e é sempre barrado pelo Supremo é eles tentaram lá atrás entrar com a ação criminal mas daí o Supremo já tinha segurado né então dois um casal de procuradores aqui o Marlon Weichert e a Eugênia Gonzaga entraram com as ações sírias aí contra Maluf contra aquele pessoal do IML contra o aquele o rei o rei da tortura aí aquele que homenageado pelo Bolsonaro lá o Ustra não não Ustra o Brilhante Ustra e olha levou 15 anos aí mas houve houve condenação depois agora o que essa procuradora entrou agora aqui foi muito mais radical pegando já que ação síndrome mesmo pega os herdeiros também aliás na Cifra obviamente nosso cumprimento é a Eugênia que sempre foi uma lutadora um dia ela precisa aparecer nesse programa aqui para participar é preciso sim dar uma palavrinha convide mas já fica aqui o registro do abraço e lembrar fazer uma também um anúncio que está marcado para o dia 31 a marcha inversa ao golpe quer dizer vai sair da Cinelândia no Rio de Janeiro até o juiz de fora fazendo o caminho inverso das trocas do general Mourão Filho naquele do dia 31 para o dia 1º fica sempre essa dúvida o Brasil inclusive deu um golpe no dia 1º de Abril que também é mais uma marca única brasileira é que nesse caso é bom fazer a marcha no dia 31 pelo menos é domingo no dia 1º de Abril vai estar todo mundo trabalhando mas a gente sabe que a data verdadeira é o 1º de Abril não era uma piada os mais antigos como nós lembramos da biografia da filha do Olímpio Mourão Filho contando cenas familiares não muito edificantes aqui em São Paulo teve a Eugênio montou alguns anos atrás a marcha do silêncio até foi interessante foi no auge do bolsonarismo Bolsonaro falando juntou 10 mil pessoas lá depois esse ano tratar um pouco tem vários setores aí que estão com a marcha aí mas agora cá pra nós o nível de desmoralização dos militares aí depois dessa dessa parceria com o Bolsonaro é inédito é inédito não estou dizendo em relação aos que conheceram a ditadura aí que ocorreu na ditadura mas em relação a opinião pública média ainda foi um desastre a gente descobriu que são incompetentes o nível de alfabetização é pior do que a gente imaginava e isso me leva me leva aqui que o dinheiro gasto nas escolas militares é realmente excessivo e terceiro além de tudo é isso são dados a desmaio nem fibra as forças armadas tem tem dado a essa turma tem coisas que não apareceram eu não podia até escrever estou lançando um livro aí que eu pego os negócios das forças armadas que foram estimulados pelo pessoal do Haiti e pelo Tarciso de freitas no DENIT o Tarciso quando ele vai para o DENIT a Dilma naquela santa ingenuidade dela queria limpar o DENIT e falou vou trazer os militares e vai o Tarciso o Tarciso pega aquelas obras que estavam inconclusas e passa a entregar dois generais que tinha um ligado ao Instituto Militar de Engenharia que repassava para empreiteiras de militares e outro o cara tinha montado uma ONG para arrancar dinheiro do governo também e quando veio o caso das vacinas se você pega o pessoal aquele reverendo e o diretor daquele centro que trouxe o cabo lá de São Lourenço para vender vacina o cara foi o instrutor das tropas que foram para o Haiti para a parte de bombas embora não fosse militar e ele montou um serviço de terceirização que o grande cliente dele eram os hospitais militares e quando você pega o presídio de segurança máxima onde houve a fuga daqueles dois milicianos lá ele que era um terceirizado do serviço ou seja o Brasil volta muito para passar limpo aí temos duas alternativas a gente combate as milícias ou então fecha as forças armadas e consagra as milícias aí põe a milícia para cuidar certamente mais coragem eles terão só uma coisa aqui no chat da transmissão pelo Fora da Política da Salvação tem duas perguntas aqui que eu acho que são interessantes do Mário Ramos e do Francisco Pires aqui as duas sobre por que o New York Times no fim das contas é que enfim deu essa notícia aí da visita vou até ler do Francisco Pires o que vocês acharam da informação da visita ele até põe entre aspas aqui do Bozo a Embaixada da Hungria ser divulgada pelo New York Times que acham da nossa mídia plim plim não foi uma escolha foi alguém o vazador escolheu o New York Times e o que torna a coisa mais interessante depois queria eu ver mas me torna a coisa mais interessante tem imagem de satélite para mostrar o carro do Bolsonaro lá dentro da Embaixada sim até porque os Estados Unidos também tem essa desconfiança em relação ao Orbán claramente que é um cara que vive fazendo elogios ao Putin então mostra aí que ainda há uma atenção vamos dizer assim os Estados Unidos não estão desatentos em relação às coisas que acontecem no Brasil mas é obviamente foi uma escolha de quem vazou mas é que é curioso é que é curioso é ainda mais agora tem jornalista brasileiro ali na matéria tem o que? tem jornalista brasileiro assim na matéria mas foi vazado foi vazado por New York Times sim sem dúvida isso não é um trabalho de investigação como escolha e que explica uma articulação maior isso que eu estou tentando dizer o New York Times entrou nessa porque tem realmente interesse depois de você ver general e vender joia lá nos Estados Unidos e se fotografar no vidro no espelho depois de você ver general com wi-fi lá na loja e tudo daí os caras agora tomam cuidado daí vem um satélite e acaba com a intimidade deles não e vem o vazamento da câmera de segurança é câmera de insegurança né nesse caso porque é um negócio é um maluco isso o Eduardo Bolsonaro indignado aí como disse viu sobre a soberania por isso que eu continuo achando que o Lula deveria fazer um gesto mais explícito em relação ao Biden obviamente um abismo entre o Biden e o Trump os Estados Unidos são dos Estados Unidos mas era bom o Lula deixar mais claro um apoio sei lá mais explícito uma coisa mais amigável em relação ao Biden aliás aliás a Conib a Conib eu acho que vai agora denunciar a ONU agora porque falou em genocídio aí falou em genocídio então quem foi da ONU que falou em genocídio a relatora a relatora para a região da Palestina esqueci o nome dela que era italiana de qualquer forma tivemos esse gesto americano que foi a abstenção que permitiu que é histórico se a gente considerar a história das relações dos Estados Unidos com Israel essa relação carnal que eles mantêm ali e de endossar todas as barbaridades que Israel cometeu ao longo desses 70 anos é realmente algo que que é notável e não à toa gerou uma reação forte do governo israelense contra os Estados Unidos contra a ONU enfim a gente sabe que a ONU só serviu lá em 47 depois não serviu para mais nada para Israel agora a reação contra os americanos é que enfim é uma novidade também do outro lado isso isso nasci rapidamente isso isso parece aquela cena do filho mimado o pai passou a vida toda passando a mão na cabeça na primeira vez que encrespa e já cria uma crise sem igual Israel não vai não vai levar em conta a opinião dos Estados Unidos vai continuar agora está se armando para fazer essa operação em Rafa que vai ser de todo o desastre até agora vai ser multiplicar em algumas dezenas de vezes o desastre a matança em Gaza mas na CIF agora é impressionante aí quando você conversa com judeus razoavelmente civilizados tem a gente tem um conjunto de amigos que tem uma posição firme contra a guerra mas você tem uma grande parte que fala não enquanto eles não soltarem os nossos reféns vai continuar é uma disparidade tão grande entre um caso e outro que enquanto o Hamas não sair de Gaza a invasão é de Israel então nós somos uma democracia não podemos tirar só podemos tirar por eleição o Netanyahu então no fundo você cria uma solidariedade que é o caso da Conib aqui o Lutenberg ele pagou ele contribuiu para a campanha do Bolsonaro contribuiu para a campanha do Bolsonaro e depois ele chegou a querer montou montou uma ação uma denúncia uma denúncia ao Ministério Público contra o Paulo Nogueira Batista que o Paulo deu uma entrevista para mim e falou no Ilan que era judeu que nasceu e os judeus os israelistas tem influência no sistema financeiro internacional tem influência desde os cotidianos tem influência isso não significa ser antissemita obviamente você tem a herança aí dos protocolos do sábio de Sião que você tem que ir com cuidado aí para não generalizar mas montou uma ação uma denúncia criminal contra o Paulo Nogueira ou seja você vê que coisa a imagem de Israel porque a imagem de Israel está virando um farrapo outro dia eu levei o Marcos Azambuja que nossa senhora deu uma entrevista ele falou todo aquele capital que Israel os judeus acumularam com o genocídio com o holocausto perderam tudo perderam tudo nesse período perderam tudo então daí você fala é uma democracia uma democracia que permite o genocídio assim em cima sem ter uma reação expressa internamente então é olhar mas essa sempre foi uma desculpa né Nacif quer dizer nós somos a única democracia na região como se isso também justificasse qualquer coisa não não e não tem os palestinos lá os árabes lá de Israel não tem direitos políticos não tem direitos é é um caso de apartade na Cisjordânia claramente apartado cada um pode andar na mesma estrada tem que passar por por vários postos de identificação não tem direito a várias coisas é África do Sul só não vê quem não quer agora o você acha que isso de alguma forma quer dizer esse esse afastamento dos Estados Unidos esse tom mais escrito dos Estados Unidos tende a produzir que efeito você acha que vai por exemplo estimular que países da região também aumentam o grau de austeridade em relação a Israel olha eu acho que de alguma forma sinaliza para esses países que eles podem talvez ter menos cautelas do que aquelas que vinham tendo até agora na relação com Israel ou seja que já não há um endosso aquele que foi sempre o principal aliado de Israel ao longo do tempo em relação a praticamente tudo Israel podia fazer o que bem entendesse que contava com o beneplácito americano e que isso já não está mais assim então eu acredito na realidade que é essa sinalização que pode ser muito saudável porque afinal de contas a gente tem há tanto tempo uma situação em que Israel simplesmente dá uma banana para a comunidade internacional para a lei internacional do respeito a legislação de guerra inclusive comete crimes de guerra em série e não está nem aí comete terrorismo de Estado e não está nem aí está um pouco que nem o governador Taciso que não está nem aí é um pouco essa a postura então quando vem a postura americana mudando acho que ela deixa um pouco mais aliviada essa pessoa e entendo que inclusive é por isso que Israel se ressentiu tanto que o governo israelense se ressentiu tanto dessa posição americana nesse caso porque ela é realmente uma mudança paradigmática em respeito ao que havia antes e olha que a gente está falando só de abstenção não foi nenhum apoio mas diante do que era abstenção já é coisa para caramba e pensar na diplomacia também quando você não faz esse movimento tão brusco a abstenção agora pode levar a um apoio no futuro a depender de como Israel vai se comportar um último ponto aqui para respostas rápidas esse atentado na Rússia o ocidente obviamente os Estados Unidos já se antecipou dizendo que não tem nada a ver com a Ucrânia que é um ataque do ISIS-K que é uma uma facção do Estado Islâmico no Afeganistão e obviamente o Putin não acreditou e continuou dizendo que os terroristas iam fugir para a Ucrânia e tem culpado a Ucrânia Nassif na sua opinião o que se passou nesse atentado olha ontem a gente tem um programa semanal que geopolítica analisou a Rússia com uma cientista política que estava na Rússia Láser e as informações que ela traz é que eram pessoas que não tinham experiência de guerra de batalha não falavam russo havia suspeito de que tivessem vindo da da Ucrânia então aquela ideia de que poderia ser aquele grupo terrorista islâmico o ISISK uma facção do Estado Islâmico está afastado agora a Ucrânia você pega lá os helenses que ele está ele está radicalizando aí para ver se amplia com as forças que ele tem a guerra para conseguir manter o apoio financeiro aí do do ocidente então você fica meio no ar aí se mas você tinha tem esses três aspectos que tira os terroristas aí do da parada eles surpreendiam três ontem tinha isso não falavam russo e não são são 11 são 11 são até agora são 11 presos da logística é Couto olha eu acredito que na realidade isso tem a ver com esses conflitos históricos que o Estado russo tem tido com as minorias islâmicas dentro do seu território né se a gente pensar no caso da Chechênia o atentado anterior que já havia sido um atentado de grandes proporções aquele no ataque à escola não lembro agora o ano preciso em que isso aconteceu se deu por extremistas chechenos né e tinha justamente e a gente está falando da Chechênia uma região de minoria muçulmana né então você tem a atuação histórica ali também da Rússia antes da União Soviética nas fronteiras com países que foram parte da União Soviética também de maioria religiosa islâmica dentro desse país é bom lembrar que quem reivindicou o atentado é o Estado Islâmico no Afeganistão que foi uma área também de controle soviético então eu entendo que você tem aí razões históricas de longo curso e que explicam né muito mais esse atentado do que qualquer relação com a Ucrânia como se tentou aventar num determinado momento né acho que isso não faz sentido algum bem veremos Nacife Couto obrigado mais uma vez também agradeço que nos acompanham até agora e acompanham nossos canais Carta Capital TV GGN Fora da Política Não há Salvação sempre aos sábados um programa novo o Couto aí que vai subindo na escala do Spotify daqui a pouco a gente vai com a Anitta e o Nacife também com a sua série de programas vários programas interessantes então pessoal até a próxima Nacife até a próxima gente um abraço Fora da Política não há salvação um canal e podcast para discutir política produzido por mim o cientista político Cláudio Co E aí Legenda por Sônia Ruberti